Ai ai, estudo de filho aí, é churro. Vamos ali, tomar um banhozinho no rio. Já tá valendo mesmo. O que? Já tá valendo mesmo. Ai ai. Só tô na folha e tô no parque, né? Tem um grande. Tem que ser frio, hein? Ai, nem fala um negócio desse. Pior que a água é escura, olha. Mas dá de tomar um banhozinho da hora aqui. Belzinho. Puta, Belzinho dormiu. Vai, Bel, entra na água. Vai, tá com medo? Tá com medo? Eu, hein? Minha vez agora. Vai, tá com medo. Vai, tá com medo. TERBOR